Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Noteprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com esse MacBook Pro de 15 polegadas do ano de 2019, é o A1990 com Toshibar, é um Core i9. Quem nos enviou ele é o Daúde lá do Rio de Janeiro, quem agradeça, preferente ter enviado seu equipamento para reparo aqui conosco na Noteprint. Na verdade, orçamento e tentativa de reparo. Então aqui ele conta a história, ele enviou até uma cartinha explicando o que aconteceu, que esse MacBook é dele desde o zero, ele comprou e nunca passou por uma assistência técnica. E de repente de uma hora para outra não ligou mais, antes ele funcionava perfeitamente sem nenhuma ocorrência. Então ele mandou, a gente já fez a avaliação dele, eu vou mostrar para vocês aqui na bancada o que está acontecendo, então esse é um vídeo de tentativa de reparo. Se você está chegando agora, não sabe o que é a Noteprint, a Noteprint é uma assistência técnica especializada em reparo de notebooks e macbooks. E recebemos equipamento de todo o Brasil. Então se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp, fique à vontade para saber como que trabalhamos. Agora sim, bora para o vídeo. Então aqui com o MacBook na bancada, a gente vai utilizar o nosso carregador tipo C e junto aqui um analisador de carga, um amperímetro. Então a gente vai plugar aqui em uma das portas tipo C, ele liga, já vai para 20V e a gente tem consumo. E aqui no trackpad, quando a gente clica no trackpad, a gente percebe que o trackpad está clicando. Esse Macbook aqui, quando está desligado ou não liga, geralmente você clica no trackpad e ele não corresponde, você não sente o trackpad. Agora ele reiniciou aqui e o trackpad está travado, está duro. Então o que acontece? Ele fica nesse processo de looping. Consome 0.54, agora 0.61, o trackpad libera, mas não apresenta vídeo na imagem. Então é isso que está acontecendo com ele, ele não liga, não apresenta vídeo, o caps look não corresponde. Então a gente vai desmontar e iniciar os procedimentos de reparo. Então aqui com o Macbook já aberto, a primeira coisa que a gente deve fazer é desligar a bateria, pois ela está conectada e desta forma está energizando a placa-mãe. Caso você for remover um parafuso ou fazer alguma intervenção, é perigoso fechar algum curto e ainda danificar o equipamento, ainda mais, além de causar mais problemas. Caso ele esteja funcionando e você está abrindo apenas para fazer uma limpeza preventiva, você pode danificar o seu Macbook. Então a primeira dica aí, assim que tirar a tampa do Macbook, desliga a bateria. É por esse flat aqui e depois o parafuso e levantando esse outro contato. Desta forma então a placa-mãe já não está mais energizada. Assim a gente pode prosseguir aqui então com a desmontagem. Mas antes eu vou pegar mais algumas aferições para a gente prosseguir com o reparo. Olha, veja, eu liguei ele aqui sem a bateria, apenas aqui com o carregador, tá? E a gente tem um consumo apenas de 0,12A, né? 120mAh. E o clique também libera. Agora no caso o clique travou, agora liberou. Aquele momento que eu mostrei para vocês, ele estava com a bateria ligada. Ou seja, então aqueles 500mAh que tinha de consumo, é porque ele estava tentando carregar a bateria. Então ele está com um consumo de 130mAh apenas e não liga. Depois ele reinicia. Veja novamente, reiniciou. Então ele está em looping, ele está tentando ligar. Aqui na placa-mãe a gente tem algumas tensões que tentam surgir e não surgem. Então assim, notebook ou Macbook, ele tem uma sequência de start que ele tem que ir realizando até chegar no processo final, que é ligar e apresentar vídeo lá no monitor. Então ele está nessa etapa aí, tentando fazer todos esses processos até atingir certa etapa. Então ele está sendo interrompido. Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Bom, a placa aqui no microscópio, para a gente fazer uma análise antes aqui, visual. A placa está com bastante poeira, tá? Mas não tem oxidação, pelo menos em alguns pontos aqui que a gente já analisou. Vamos passando mais por aqui. O trás do CPU, mais ao canto, mais poeira. E do outro lado, também sem oxidação, tá? Então assim, não é um problema de oxidação. Temos que continuar analisando aqui através do esquema elétrico e Bordivil. Bom pessoal, já se passou algum tempo que a gente está aqui trabalhando na análise aqui da sequência de start até chegar na conclusão do defeito. Eu já fiz algumas intervenções e agora chegou a hora então de testar para verificar como que vai ficar o resultado dessa placa aqui. Foi bem complexo, teve que utilizar o osciloscópio, olhar bastante no esquema elétrico para poder entender o que estava acontecendo ali, então assim, estava parado bem numa fase avançada da sequência de start, o que deixa o reparo, a análise um pouco aqui mais complexa. Mas fizemos o reparo, né? E agora então a gente vai testar, verificar como que vai se dar o andamento do reparo, da sequência de start. Então aqui, com a placa na bancada, a gente vai testar, vamos verificar com o nosso amperímetro. 5 volts por 0,24 de consumo, agora saltou para 20, 0,11, 0,28, tem que ter um consumo próximo de 1 ampere. 1,85, ou seja, está tendo consumo. Vou checar algumas tensões do processador do GPU. 1,85, ou seja, até aquecer o dissipador, a placa está ligando. Não quer dizer que esteja apresentando o vídeo, para isso a gente vai ter que colocar aqui no display e verificar se está apresentando o vídeo. Então aqui, ó, encaixei apenas o display para verificar se vai apresentar vídeo. Então eu vou ligar aqui. Liguei aí então o nosso... Deixa eu ligar do outro lado. Liguei. 5 volts. Saltou agora para 20, 0,9, 0,28, 1,85, e agora temos vídeo. Ou seja, reparo aqui então com sucesso. Vamos aguardar se vai carregar o sistema operacional do cliente. Lembrando que essa placa-mãe aqui, o SSD é soldado, tá? Então, mais uma vez, fica a dica aí para quem é usuário de Macbook, sempre esteja com o seu backup em dia. Pois, se o equipamento apresentar um defeito como esse daqui, né, que parou de ligar e você não tiver backup, e não for possível realizar o reparo da placa-mãe, você perdeu aí seus dados. Então, por isso, a importância de realizar sempre o backup do seu Macbook em dia, né, deixar ele sincronizado com alguma nuvem. E aí, carregou então o sistema do cliente. Não quer dizer que ele está reconhecendo o SSD, está subindo o sistema. Tem que fazer todos os testes, verificar se tudo está funcionando, a limpeza preventiva. E aí, é que eu ia entrar aqui numa parte. Essa placa não sofreu tantas intervenções, vamos dizer assim, de sujar com muito fluxo, ter que trocar muitos componentes. Então, foi feito, reparo, em duas ou três partes. Então, dá para a gente limpar utilizando o cotonete, o álcool isopropílico. A placa também tinha poeira, mas em alguns pontos, foi possível remover essa poeira. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou tirar todos os adesivos, eu vou tirar o processador, eu vou tirar o processador, não, vou tirar o dissipador, né, eu vou trocar a pasta térmica, isso eu vou fazer. Mas, eu preciso colocar isso no ultrassom? Eu preciso fazer uma limpeza no ultrassom? Não, não é necessário. Nesse caso, eu não vou fazer uma limpeza no ultrassom, pois não foi tão agressivo o reparo, não ficou muito sujo. A gente vai conseguir tirar o fluxo que a gente aplicou. E até mesmo que a gente não conseguisse tirar o fluxo, o fluxo que a gente usa aqui é o original da Amtec. Então, ele é no clean, ele não deixa com o tempo, ele não é ácido, ele não corrói a solda, não corrói a placa. Mas, mesmo sabendo disso, se ele ficar muito exposto ali, ele vai juntando poeira, a poeira vai grudando nele. Então, por mais que ele seja no clean, seja original, a gente gosta de limpar, deixar um serviço limpo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é necessário fazer uma limpeza preventiva no ultrassom todos os reparos. A gente só utiliza o ultrassom quando a placa teve muita intervenção, ou teve danos por líquido, ou já veio por outra assistência, está toda suja. Então, é nesses casos que a gente faz a limpeza no ultrassom. É só para deixar bem claro, porque a gente tem recebido bastante equipamentos que vem com um laudo, ou o cliente diz assim, ah, levei numa assistência técnica, deram o banho químico e não resolveu. É muito, muito relato que a gente está recebendo disso. Então, assim, banho químico, ou a limpeza lá no ultrassom, com o fluido, com o detergente próprio, com água destilada, fazendo todo o processo que eu já expliquei no vídeo do ultrassom, só é realizado em casos que tem necessidade. E também, depois do equipamento for reparado, apresentar vídeo, a gente testar tudo. Então, assim, a limpeza ultrassônica, ou o banho químico, o pessoal diz por aí, é algo que só pode ser feito, no meu ponto de vista, após a gente concluir o reparo. Então, não adianta nada, a limpeza no ultrassom não vai resolver um problema. Lá é só o ponto final do reparo, é a cereja do bolo de todo o processo de reparação, para melhorar ainda mais a qualidade do reparo. É só para deixar claro para vocês. E aqui, se vocês gostou desse vídeo, gostou desse reparo, peço que deixe o like no vídeo, isso ajuda bastante. E se você que está me assistindo aí, tem um Macbook, está com defeito, isso aqui é um A1990, ele tentava ligar, mas não apresentava vídeo, não iniciava, você sentiu o clique do mouse ali, mas ele não dava vídeo. Precisa de reparo? Sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp, fique à vontade para saber como que trabalhamos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal também, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho